Ginástica rítmica, bocha, vôlei adaptado, futsal feminino, handball masculino e academia de ginástica ao ar livre. Estas são as atividades oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Arasatuba no Ginásio Orlando Ramalho, o conhecido Ginásio do Matarazzo. A pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Dr. Jaime, a TV Câmara visitou o local. Fabiana aprovou as aulas de ginástica e destaca os benefícios para sua filha, de 13 anos. Para ela foi muito bom, excelente, ela já está há 3 anos aqui, as apresentações foram muito boas para ela, ela gosta muito de dança, tem crianças aqui que desenvolveram bastante, inclusive a minha filha, e eu indico para estar fazendo a mesma parte desse projeto, que é maravilhoso. Somente na ginástica estão matriculadas 300 alunas, de 6 até 18 anos. A equipe de Arasatuba é tricampeã dos Jogos Regionais e já foi vice-campeã estadual. A professora fala da importância da modalidade. A ginástica rítmica é um esporte feminino, no mundo todo ela é praticada apenas por mulheres, e é a ginástica que todo mundo conhece como aquela que trabalha com fita, com bola, arcos, corda e massas. Fisicamente a criança faz uma atividade física, ela desenvolve a força, o equilíbrio, a flexibilidade, afetivamente porque é muito trabalho em grupo, elas acabam fazendo bastante amizades aqui. Existe também aquela questão da força de vontade, de querer vencer, de querer melhorar, então são vários os benefícios que a ginástica proporciona para essas crianças. Lilian é professora no ginásio e mãe de aluna. Para ela, houve melhora após a filha praticar ginástica. Ela também falou sobre suas aulas para as alunas da terceira idade. Ela está com seis anos e para a parte de coordenação, flexibilidade, agilidade é tranquilo. E além do que ela adora, toda criança gosta de fazer com prazer. E eles vêm e eles trabalham sem a noção de que isso está ajudando para a vida deles. É fantástico. Eu trabalho com o público voltado para a terceira idade, com a parte de vôleibol adaptado. É muito prazeroso trabalhar com essa população, porque além da gente ensinar, a gente aprende muito com eles. E a força de vontade é incrível. Então eles vêm toda segunda, quarta e sexta de manhã, treinam o vôlei, a gente faz alongamento. Além do que, dá muita risada, porque eles são fantásticos. Os colaboradores do esporte em Arassatuba agradecem o apoio do vereador Dr. Jaime. Para eles, um incentivador da prática de atividades físicas. O esporte hoje enaltece, a gente sabe que é saúde, educação e esporte. E o esporte evolui a criança, tira a criança da rua. E a gente trabalha não só com a ginástica rítmica, não só com o futebol, mas com toda a modalidade de esportes. Graças ao nosso vereador hoje, o Dr. Jaime, presidente da Câmara, ele abriu a mente para todos os esportes. Ele se interessa em trabalhar com a criança, com o adulto, com o veterano, com a terceira idade. Ele não só olha só para uma modalidade, ele olha para todos os fins esportivos, toda modalidade. Essa atividade esportiva perpassa as várias outras atividades necessárias para uma vida em sociedade saudável. Como estímulo à educação, à saúde, enfim, tudo isso tem a ver com o esporte. E o Matarazzo ofereceu durante algum tempo, houve uma interrupção por falta de investimento. E nós estamos propiciando isso, tentando resolver essa questão. Estivemos lá com o pessoal, há um grupo considerável de pessoas interessadas na prática esportiva. E há algumas questões lá a serem solucionadas, como a iluminação externa, o conserto do telhado, que apresenta alguns vazamentos. E o próprio piso das quadras que a gente já providenciou. Nós estamos em contato também com o deputado Roque Barbieri. E muito provavelmente a gente vai conseguir os recursos suficientes para melhorar aquele espaço para a população. Esta princesa tem apenas sete aninhos, mas não pense que a pouca idade é motivo de falta de conhecimento. Isabelle é uma das alunas de ginástica rítmica e, pelo visto, apaixonada pela modalidade. O que você faz aqui no ginásio? Muitas coisas. O que? Eu corro, eu faço muitas coisas e também fico dançando. Você gosta da ginástica? Sim. Então mostra para mim como que é, vai lá, faz aí. Tem a vez que corre, aí uma vez assim, aí depois a outra, aí também nós dançamos aquele negócio que as professoras estão dançando. Música Música